Bom dia pessoal, bom dia amor, começando mais um vídeo nesse canal e nós vamos para gramado nesse final de semana, vai ser muito bom estar com toda a família, com meu sobrinho, tá bem animada, espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de clicar em gostei, não esquece de se inscrever no canal que ajuda muito, é muito, muito importante, então se inscreve aqui, é um botãozinho vermelho que tá escrito, clica em cima, e vamos para o vídeo. Eu também quero panquecas, fazendo panquequinha, aquela uma que eu mostrei no outro vlog, tá ficando bonita isso aí amor? Tá né? Uhum. Acho que vai ficar bom. Cafézinho pronto, olha. Hummm, amor fez panque aqui. Chegamos aqui no salão, eu e a amiga, vamos ver o que nós vamos fazer. Oi gente. Meu Deus. Com um pouco mais de dignidade, daqui a pouco eu vou cortar o cabelo. Prontinhas, bem lindas. Isso aí. Prontas pro vende. Pronto. Acabei de voltar do salão, cabelo lambido. E peguei aqui uma encomendinha, vamos ver. Não sei como é que vai ficar uma botinha, mas acho que vai ficar bonito. Comprei pra usar no final de semana. Vamos ver. Comprei uma botinha. Ai gente, acho que eu gostei. Bem taquita. Vou provar e vou mostrar pra vocês. Espera aí. Ai. Tá. Vou provar e vou mostrar. Caraca, gostei muito. Eu achei ela muito linda. material sintético, sem crueldade animal, muito fofinha. Vou mostrar meu cabelo hoje. Eu fui dar um jeito, que ele tava muito precisando, né? E dei uma cortadinha. Eu tô fazendo corte reto. Eu tenho tempo e eu tô gostando. Tô gostando bastante desse corte, assim. Acho que ele dá mais uma preenchida no cabelo. Essa sensação. Mas eu queria mostrar pra vocês esse meu macacão. Olha só. Eu comprei ele tem uns três anos. E agora eu vim aqui no closet, liguei a luz e eu vi como ele fica bonito e brilhoso. E como é bom usar macacão. De um tempo pra cá eu tenho optado por comprar ou conjuntos, ou coisas que são uma peça só vestido, ou macacão. Eu não sei, assim. Eu acho que eu me sinto mais confortável com isso. Fica mais fácil mentalmente de organizar o que eu vou usar. E quando eu já tenho um conjunto, ou tenho, assim, igual esse macacão vestido, eu sei que é aquilo ali e pronto. E esse aqui eu comprei tem anos já. E, pá, ele é muito lindo. Daqui um pouquinho eu já tô indo. Nossa, olha o brilho que ficou com o meu cabelo. Meu Deus, realmente. Tava precisando. Daqui um pouquinho eu vou ir, encontrar o Rian e nós vamos subir a serra. Olha, e o pedágio, gente. Não cruzamos. Poxa, tag. Nos deixando na mão. Ó, abriram. Obrigado. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar nas chuvas de vida que caem sobre nós. Cada peço daquele poema sobre acreditar. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo do qual seria a graça do mundo se fosse assim. Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. E procurar fortalecer esse eixo interno. Olha, se me arrancarem... Acabamos de fazer o check-in. Chegamos aqui e é bem diferente aqui dos hotéis que a gente já ficou, né amor? A gente vai com o carrinho de golfe até o nosso quarto, que é no Siena, né? Bloco Siena. E aí eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá. A gente tá aqui no carrinho. Não sei. Quente, there's it. Isso, lá atrás do hotel, bem bonito ali por dentro. E chegando no quarto eu vou mostrar mais. Vamos lá, o nosso quinto. Último. Vamos ver qual é que era, né amor? Tu gostou do meu cabelo? Sim. Quer arrumar? Sim. Vamos ver, eu vou chamar pra vocês aqui o corredor. 510 corredores. Chegamos no nosso quartinho. Vamos ver como é que é. Mostrar pra vocês. Aqui tem um sofá cama. Muito bonito. Escriveninha. Área de escritório. Papel de parede, todo em arabesco. Eu adoro. Frigo bar. TV. Mareira super linda. Adorei. Muito bonita. TVzinha. Aqui tem o roupeiro. É todo estilo mais vintage. Aí vem daqui o banheiro. Nossa, bem espaçoso o banheiro. Gostei bastante. Chuveirinho. Aqui tem a pia. O espelho. Muito lindo, né? Adorei. A banheira de hidromassagem. Que certamente vou me deitar aqui. Porque eu sou apaixonada por banheira de hidromassagem. Jacuzzi. Afins. E a Felipe já abrindo a sua espumante. Deixa eu ver a espumante. Não vou abrir. Não vai abrir? Buscatel. Ah, então pede pra trocar. Pedi que não tem bruto. Isso. Então, voltando aqui, temos o quarto. Olha que charme essa cama. Muito linda, né? Olha o teto. Um catedral. Muito lindo o teto. Aqui tem a cama. Bajur. Ó. Lindíssima. Lindíssima. Esse voal deixa muito romântico. Aqui, então, nós temos uma vista. Ó, tem a porta. Uma sacada. Não sei se vai dar pra ver que tá bem escuro. Amanhã de manhã eu vou mostrar mais pra vocês. E a vista do hotel. Tá bem friozinho. Tá uma delícia aqui. Agora eu vou mostrar o closet. Aqui tem mais uma TV. Essa porta fecha pra separar, porque esse quarto aqui é pra quatro pessoas. Aquele sofá lá é um sofá cama. E aqui tem o closet. Todo amadeirado. Muito bonito. Muito lindo esse quarto. Ó, aqui o hotel. Durante a noite, ele tem uma proposta bem diferente. São separados por várias vilas. Essa é a Vila Firenze. Essa é a Vila Siena. Tem outra vila lá que é a Luca. Pra lá tem as Vilas Toscana. Tem várias vilas. E é uma proposta bem diferente de hospedagem aqui em Gramado. A gente viu, assim, é muito interessante. Bem bonito. Muito amplo. Ó, aqui tem outras vilas. Ó, são várias. E parece que tu tá dentro de um filme, né amor? Uhum. Muito legal. É muito gostoso aqui. Deixa eu virar um pouco pra mim. Agora a gente vai voltar pro quarto. Pedir o rum service. Vamos pedir uma comidinha. Vamos aproveitar lá. Tá bem friozinho. Tem uma lareira. E já tem uma espumante pra tomar também. Que eles deixaram. Acho que aqui eles estão construindo mais. O moço falou que vão construir mais vilas. Acho que são esses prédios aqui. E é isso. Amanhã, durante o dia, eu vou mostrar mais pra vocês. O céu tá maravilhoso. Vamos pro nosso quartinho. Que tá frio, hein? Não, o ventinho tá pegando. Depois de lavar o meu rosto, eu tô lavando com esse sabonete aqui da Biang. Ele não é meu favorito, porque eu acho que não tira bem a oleosidade do rosto. Mas ele é bem bom assim, pra quem não tem a pele com acne. Gosto muito de um da Vichy, só que o meu acabou. E agora eu tô tentando fazer um consumo mais consciente. Então eu termino o produto que eu tô usando. Quando depois eu compro um novo produto. E como eu tinha esse, eu tô usando. Tá dando super bem, super bem. Mas o meu favorito é da Vichy. Agora eu tô esperando sair de banho. Eu vou tomar um banho, relaxar. Eu amo. Já falei mil vezes, né? Que eu amo hidromassagem. Eu amo jacuzzi. Eu amo banheira. Eu amo furor. Eu amo essas coisas. E tá aqui, tá prontinha já a banheira. Com a água bem quentinha. Tô só esperando os saios de banho chegarem. É, pra eu tomar um banho e relaxar. A gente vai ficar no quarto hoje, jantando aqui. Pedir um nhoque pomodoro. E tu pedir o que, amor? Eu pedi uma massa com berinjela. Massa com berinjela. E vamos provar, ver se é gostoso. Eu tava louca pra pedir um hambúrguer. Só que ia demorar muito tempo. E amanhã eu quero acordar cedo pra gente ir pra academia. Então ia ficar muito pesada, né? E a gente chegou até aí no restaurante que tem aqui no hotel. Só que eles não tinham nada vegano. Realidades, né, gente? Tá na hora de se atualizar. Sempre precisa ter uma opção vegana. E aí, então, a gente resolveu pedir o room service. Que eu não sei qual que é a diferença do restaurante pro room service. Eu sei que é... É... Tem vários... É terceirizado, hein? O restaurante, por isso que não tinha opção. Eu entrei pra tomar meu banho e chegou a janta. Pediu nhoque pomodoro. Salvarilha muito delícia. E a tua comidinha, amor? Tá bonitinha. Tá meio pequenininho pela fome que eu tô. Mas... Vamos ver se tá gostoso. Ai. Gente, vamos dormir agora, então. A Ria tá terminando de tomar um banho. Tô pronta. Vou me deitar. Tô terminando de passar os vídeos aqui. Pro computador. Vou dar uma organizadinha. Olha, achei muito fofinha essa... Essa partezinha aqui, ó. Que dá pra fechar a cama, sabe? Olha que graça que fica. Bem romântico, né? Adorei. Combinou com o meu pijama. Todo de rindinha. Aqui é a saída dos nossos apartamentos. Que eu mostrei ontem pra vocês. Que são as vilas. Mas é muito bonito, olha. Muito lindo. Pegamos um cafezinho ali no café da manhã. E vamos pra academia. Bom dia, agora viemos tomar café da manhã. Tá aqui o meu amorzinho, minha irmã. Olha como ela é linda. Bom dia, pare. Eu acabei de acordar. Mostra os teus cachinhos. Ah, e os cachinhos dela? Ela tá fazendo o papadinho do amorzinho. O Rafael já se serviu quatro vezes. Muito. Peguei no slagra enchendo a boca. Tá mentira. Oi. Oi. Bom dia. O que tu ia falar? Ele está vazando o buffet. Aqui, olha que lindo O cafezinho todo com glitter O nosso que a gente pediu o expresso com o algodão doce Do Rafa é o que, Rafa? Cappuccino? Cappuccino e uma dota de holandesa E o da sogra, o cafezinho com leite Prontinho Essa? Como é que faz aqui? Você quer molhar a molha ali Pra ver como é que fica Ele é pra não pingar Não sei não Acho que não era Hum, bem bom Qual é o nome desse aqui, amor? Vegan lunch Vegan lunch Ó, Rafa, o nosso veio com alface, hein? Não quero dizer nada Saímos no lucro Com a unidade Tá com inveja? Tá com inveja? Olha aí, ó. Fervendo aqui. Piscininha com o Valentino, muito fofo, né? Nossa, ele tem muita energia, meu Deus. Criança e água é a combinação perfeita. Não tem criança que não gosta de ficar na água. Tomei um banho, lavei o meu cabelo, botei um lookinho aqui. E agora nós vamos sem jantar, né, amor? Vamos. Aí. Aqui tá com muita fome. A gente não almoçou, a gente comeu só um sanduíche hoje. E umas batadinhas, olha, dá pra cima. Ah, e umas batadinhas. Eu não vou passar maquiagem assim mesmo, porque eu tô gostando, minha pele tá um pouco melhor. Graças ao Juju. Minha pele começou a desinflamar, então é isso. Vamos jantar aqui. Morrendo de fome. Vou contar uma coisa, meu Deus, essa oficina me deixou exausta, morrendo de sono. Um sono, um sono, um sono, um sono. Mas ganhamos jantar aqui no Nene. Tomei uns pratinhos. O batadão tá dando sartxocone. Vou pedir a massa mediterrânea, sem glúten, é muito boa. Ele aqui é da Arrocoberta. Muito gostoso. Depois eu mostro o prato pra vocês. Tu vai pedir o que, amor? Eu tô escolhendo ainda, depois eu vou mostrar. Tá cansado, meu Deus. Olha, olha as coisas. Delícia. A gente perdeu a massa mediterrânea. Sem glúten. O rio pode botar aquele aqui.